O Malandro Mas quem é quem? Quem é que é? Malandro! Quem o fez mal? Quem é que é bom? Mas quem é quem? Quem é que é? Malandro! Quem o fez mal? Quem é que é bom? Bom Malandro é estilo ultrapassado Nasceu de frente e andou sempre do lado Malandro foi malandro antigamente Malandro do presente é bem diferente Mas quem é quem? Quem é que é? Malandro! Quem o fez mal? Quem é que é bom? Mas quem é quem? Quem é que é? Malandro! Quem o fez mal? Quem é que é bom? Quem é que é? Quem é? Eu sou o narrador.